Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta quarta-feira. Especialistas acreditam que hackers estejam conseguindo quebrar chaves roubadas em violação do Lash PES ocorrida no final do ano passado. Taylor Monahan, fundadora da carteira de ativos digitais Metamask, e outros pesquisadores identificaram um conjunto confiável de evidências conectados a roubos direcionados a mais de 150 pessoas e que já acumulam prejuízos de 35 milhões de dólares, e em específico, todos mantinham suas frases de recuperação, se de frase, guardadas no Lash PES. A indicação é alterar as credenciais imediatamente e migrar quaisquer ativos digitais para carteiras de hardware offline. As informações são do site Krebs on Security. Mozilla afirma que veículos modernos são um pesadelo sobre rodas em relação à coleta de dados. Um estudo das políticas de privacidade de 25 fabricantes nos Estados Unidos mostra que as empresas se reservam no direito de coletar o histórico de localização, hábitos de direção, preferências musicais, expressões faciais, peso e até mesmo informações genéticas por meio de sensores, microfones, câmeras e qualquer outro dispositivo que seja conectado aos carros. As informações são do site The Register. Malware direcionado a usuários brasileiros retorna com variante mais avançada e com uma implementação personalizada do protocolo DevTools do Google Chrome para roubar dados. A nova versão do Chais visa plataformas como Mercado Livre, Mercado Pago, WhatsApp Web, Itaú e Caixa, com a possibilidade de modificação em tempo real das páginas web, execução de código JavaScript, gerenciamento de solicitações da rede, memória e de cookies. As informações são do site Bleeping Computer. Análise mostra que usuários de iPhones são 7,4 vezes mais valiosos para desenvolvedores do que usuários Android, e isso mesmo com a Apple acumulando cerca de 650 milhões de usuários ativos na App Store, comparados com os 2,5 bilhões do Google. Além disso, o gasto potencial com apps e experiências imersivas na plataforma de computação espacial da Apple pode crescer em 10 vezes, para 100 dólares em mês. As informações são do site Azinco. De acordo com pesquisa da GitLab, desenvolvimento de software com auxílio de inteligência artificial será inescapável. 83% dos entrevistados veem essas ferramentas como essenciais para manter a competitividade e 90% já as implementaram no dia a dia. Os principais usos são chatotos para análise de documentação, testes automatizados e resumos de modificações em código ou comentários em nichos. As informações são do site The Register. Meta enfrenta tensões internas devido à escassez de recursos computacionais para o treinamento de EIs. Apesar do sucesso do modelo Lama na comunidade open source, muitos cientistas e engenheiros estão deixando a empresa devido à limitação de recursos computacionais e competição entre times e seus modelos de inteligência artificial. As informações são do site Sladot. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.